Música Vamos conversar com o Luiz Ricardo Primeiramente vamos falar dessa história da portuguesa na Copa do Brasil Que praticamente foi o time reserva pra lá Os jogadores que o Pérez não está usando Pegar um na vida aí em si Lá é complicado né Luiz Complicado É uma viagem Desgastante Acabamos de saber que Que os nossos companheiros acabaram de De embarcar Devido As condições meteorológicas E a gente já Já vê essa dificuldade Então Esperamos que eles cheguem bem E consiga De alguma maneira Superar todas essas dificuldades É um grupo que a gente Que o Pérez achou que devia ir Pelo fato de a gente estar numa competição Que a gente também almeja Esse acesso a Série A1 Mas tenho certeza que Que eles vão lá e vão dar o seu melhor Vamos voltar então pro Paulista Da Série A2 Vamos começar a segunda fase E só viagem perto né Catanduva e Ribeirão Preto Eu perguntei pro Pérez Que chamusca em off E eu quero saber a sua opinião Como um dos líderes experientes Dessa equipe É importante Você já fazer logo Essas duas viagens longas Nesse primeiro turno E no segundo turno Você já resolve as duas em casa Ou seria interessante Ou seria interessante Se dar uma mesclada Não Acho interessante Interessante Fazer esses jogos logo no início Nós já vêm de um jogo dentro de casa Então Eu acredito que Que é uma boa opção Você É Sair esse primeiro jogo Pra que no final Você venha jogar em casa Diante do nosso torcedor Eu acho que No meu ponto de vista É bem melhor E A gente Depois vem em casa Com o nosso torcedor Eu acredito que Que foi uma boa escolha Na primeira fase Esses três adversários Capivariano O Catanduvense O Comercial Dá trabalho pra portuguesa Como tá a cabeça de vocês? O que vocês esperam Pra esses times agora? São times que agora A gente já conhece Já sabe o ponto Forte O ponto fraco Tanto eles Quanto a gente Já se conhece Pelo fato de Já ter jogado Contra Pra nós É A gente sabe que A dificuldade vai aumentar Mas A nossa tônica Tem que Tem que tá sempre focado Porque Se tem um time Que precisa Realmente se impor Esse é a portuguesa Então a gente já conhece O time adversário E Aquela dificuldade Que a gente teve Contra eles A gente vai Procurar Consertar E errar o menos possível Pra que a gente Não venha a ser surpreendido Tá na hora da torcida agora Comparecer o Canindé E jogar junto Jogar junto Aproveitar a oportunidade E chamar o nosso torcedor Pra nos apoiar Realmente Que é uma hora Que a gente precisa Do apoio do torcedor Eu me recordo Quando Jogamos contra o esporte Poxa O Canindé Tava Tava lotado Até Me arrepia Só de lembrar Quando a gente Conseguiu ali Aquele acesso Quando o nosso torcedor Virava a faixa Que o nosso torcedor Possa Como ele sempre fez Nos apoiar aí Do início ao fim E nessa reta final aí Eu tenho certeza Que Eles vão Vão tá aí Com a gente Até o final Já que você mencionou Esse jogo A jogada do título Foi sua né Foi minha Foi um gol ali Que Tanto meu Quanto do Renato O Renato ficou sem saber Eu saí comemorando E O Marco Antônio Também fez um golaço Nesse dia Mas Eu dentro de campo Vendo o nosso torcedor Gritando Que a gente Era campeão Que já Pra virar a faixa Aquilo ali pra mim Vai ficar na minha memória E eu tenho certeza que Não é porque É uma série A2 Mas Se o nosso torcedor Comparecer Como eles compareceram Nessas outras oportunidades Pra nós Assim vai ser Vai ser de suma importância Quem sabe a jogada Do gol do título Do acesso Não seja a sua né Já fez dois golaços Nessa série A2 Quem sabe agora A cereja do bônus Não seja a sua Se Deus me presentear Com isso Eu vou ficar bastante feliz Com mais um título Aí se Se a gente conseguir É Pelo um clube Como esse Que Merece E a gente vai Vai fazer de tudo Pra que a gente Consiga esse acesso Então boa semana Uma boa recuperação Vamos com tudo Contra que a Tandu vence Vamos com tudo Obrigado Tandu vence Tandu vence Tandu vence Tandu vence Tandu vence Tandu vence Tandu vence